O Carnaval paulistano tem uma nova bicampeã. A disputa foi acirrada até o último quesito, mas a mancha verde com o enredo Planeta Água foi a grande campeã do Carnaval paulista. Vamos acompanhar na reportagem de Daniel Lian. Nervos à flor da pele. Desta forma, foi marcada por ação do Carnaval 2022, que teve a mancha verde que levou para a avenida do enredo Planeta Água como a grande campeã. Antes da leitura das notas, as integrantes de duas escolas sabiam que a luta seria para não cair. A Colorado do Brás perdeu meio ponto por merchandising. Já a Acadêmicos do Tatuapé foi punida com a mesma pontuação por usar um maquinário da Liga em um carro alegórico. O presidente da agremiação, Eduardo Santos, falava que o pensamento era um só, o de permanecer no grupo especial. É o nosso objetivo este ano, dado essas ocorrências todas que aconteceram. Foram quase dois anos de espera devido a uma pandemia que entristeceu o Carnaval. O experiente Zulu Pereira, há anos responsável por cantar as notas, aquele que recebe sentimentos opostos, de vaias e aplausos, falava sobre a expectativa do retorno. São 31 anos e parece que é o primeiro, né? Dá aquele friozinho na barriga enquanto não começa. A ansiedade foi grande até a nota que deu o título para a escola. A ansiedade foi grande E não foi fácil para Mancha Verde chegar ao campeonato. Uma parte do carro a abriá-las teve problemas. O braço de uma escultura quebrou minutos antes da entrada na passarela e foi preciso muita agilidade para ser consertado. Na disputa acirrada, quesito a quesito, jurado por jurado, ainda terminaram com a mesma pontuação, 269,9, a Mocidade Alegre, Império da Casa Verde e Tom Maior. No desempate, a Alviverde levou a melhor. O presidente Paulo Cerdan se emocionou ao falar que a escola é uma família. O nosso marceneiro estava aqui às sete horas da noite e ele estava sem telefone, a netinha dele estava no hospital. E aí a esposa dele me ligou com o telefone dele e aí eu falei, fala, Totó, o que foi? Aí ela gritando, chorando desesperadamente, falou, pô, a gente perdeu a nossa netinha. Cara, como você faz para resolver isso? Por favor, toma cuidado para passar a notícia para ele, o caramba. Então, a gente é família, entendeu? A gente vive isso. A gente não tem funcionários, a gente tem amigos, entendeu? Solange Bichara, presidente da Mocidade Alegre, vice-campeã, já pensa no futuro. Pois é, pois é, não deu. Mas vamos em frente, bola para frente, vamos corrigir os erros, saber quais são primeiro, né? Aguardar as justificativas para entender o que houve. E vamos em frente. As escolas Colorado do Brás e Vai Vai foram rebaixadas para o grupo de acesso. A estrela do terceiro milênio subiu para a elite do Carnaval de São Paulo. Silvio Antônio de Azevedo, conhecido como Silvão, fundador da escola, falou sobre o papel da comunidade. A comunidade se preparou como nunca para esse desfile. E a gente conseguiu entregar realmente um carnaval espetacular, um carnaval merecedor do título aí, né? Outra que estará no grupo especial ano que vem é Independente Tricolor. O presidente do conselho, Danilo Zamboni, numerou os fatores que levaram à conquista do objetivo. Fizemos um grande carnaval, um carnaval coeso, um carnaval técnico, com regulamento. E para fechar o carnaval fora de época, nada melhor do que o bom humor de quem entende do assunto. Jovem Pan, quesito comunicação, jurado Daniel Leão, nota 10!